Vindo a mais um vídeo da Solução Mix E a solução pra você Que faz personalizado Etiquetas Suas vendas pela internet Nós temos a HP2874 Bem baratinha Essa impressora aqui Ela vem com dois cartuchos Assim que terminar a carga deles Porque é rápido 50 folhas já acaba Não se preocupa, não vai lá e compra cartucho não Você vai comprar o kit O tanque de tinta automático Que alimenta os cartuchos Então você vai imprimindo E vai puxando aqui do tanque Aqui tem a parte pra abastecer Olha que bacana É uma dica muito boa pra você que faz personalizado Aqui nós temos 3 mil impressões Já com a tinta cheia Depois é só comprar o refil E reabastecer, é bem barato Vai aqui os equipamentos Vai uma seringa O snap pra você fazer na instalação E também futura manutenção Aqui a broquinha Que fez o furinho no cartucho Que é muito fácil Porque ali já tem um furo Basta apenas alargar Pro diâmetro específico aqui das mangueiras Olha, bem bacana Você mesmo instala Não precisa contratar técnico Porque a gente fornece dois vídeos E você mesmo pode instalar Não perde a garantia Porque você apenas vai Mexer no cartucho E o cartucho é suprimento Ele não faz parte Porque aqui não se desmonta Você não vai tirar placa nenhuma É superficial Muito fácil Por isso que eu falei Você mesmo instala Mas tem o suporte Nosso Porque a gente fornece Vou deixar o link aí E vou deixar o vídeo também No topo da tela Você já assiste Como que é a instalação Pra você ficar confortável É bem fácil Então é uma dica Pra você Bastante Prática E é HP 2874 Barato Acho que deve ser em torno Hoje nós estamos em 2024 Ele deve estar custando em torno De 400 reais E aqui você vai gastar 169 reais Muito barato Aí pra você ter 3 mil folhas Só na primeira Depois Você vai comprar tinta Pra mais 3 mil folhas Muito barato Tá bom É isso aí Forte abraço Tinta